Ai, que ódio, que ódio, que ódio, Fidelio, como é que eu posso ser assim tão fraca, tão descontrolada, tão... Tão, 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 tão mulher, você pode dizer. Tão mulherzinha, né? Tão tonta, tão sem força de vontade. Como é que eu pude beijar aquele neandertal do leal? O que é uma rima, né? Mas não é uma solução, muito pelo contrário. Pode ir mais forte, pode ir mais forte. Vai, que eu aguento. É que eu aguento. Absoluta, vai. Ai, eu me deixei levar por essa emoção que imbeciliza todas as mulheres quando o assunto é beijo. O último beijo, que logo passa a ser o penúltimo, né? Aí volta a ser o último, e o penúltimo, e o último, e assim vai, até o infinito. Se ficar aí nesse alto flagelo, você devia me ajudar com a festa pra Dita Kuznetzkov. Temos muito o que fazer. Não, esquece, esquece. Do jeito que tá na minha cabeça, meu querido, eu só vou conseguir organizar funeral. O meu... Ah! 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 Ah!